Rojas, faz a bola viajar, vai jogar lá na área, parte o escanteio, levantamento, entrada da pequena área, desvio de cabeça, olha o primeiro gol do jogo, não sai! Morelo! Três escanteios no jogo, Roa posicionado, vem Santa Fé, parte o levantamento, entrada da pequena área, olha o toque pro gol, passa, vai pra fora! O Lota é o jogo que mexe com todo mundo, aqui é Milionários de Santa Fé, em Bogotá 0x0 até agora, pode ser agora o Serras o primeiro do jogo! Tem desvio pra escanteio, ele bota a mão na cabeça porque sabe que perdeu uma ótima chance em F5 do segundo tempo, vai sair um gol aí com certeza, Lota 2 ou quem sabe muito mais. Vem levantamento pra área, agora! Pegou o Zapata! Gabriel Ralf, batão de primeira, linda, bola da entrada da área, Zapata pegou. Chegando lá do outro lado, o lançamento, o Rego, bobeou, perdeu, chegando o Milionários pra fora! Milionários vem pra cima, domínio lá fora, Macalester Silva levantou, boa bola, toque pro gol! Gol! Passa, vai pra fora! O lançamento, sendo que apenas um mais de marcação, tá tentando alguma coisa, falta botar essa bola no chão, né? Tem um pouco mais de troca de passe. Olha o toque pro gol, bola perigosíssima na chegada do Santa Fé! Vem a falta, o Minicórner, Macalester Silva, direto! Soltou o Salazar, bola tá viva na pequena área, toque de cabeça pro gol, passou, girou, cadavinha, fica viva por ali! Chega pra cortar o zagueiro, chega pra cortar. De grande futuro, só se ele tentou, ele pensou que alguém pudesse desviar de cabeça. Vem o Gostavino, ajeitou, é dali, engatilhou, pro gol! Faringes pra escanteio! Ele não tá acreditando não, hein? Ele tá chocando, vamos até os 48, vem o Gostavino, preparado, levantou, primeira trave, olha o gol! Pra fora! O Gostavino é o primeiro pênalti da noite, não é o Campinho, tá autorizado, vem pra bola! Gol! No gol, Zapata, capitão contra capitão, Cadavid bateu, gol! Do Milionário! Gostavino na cobrança, segundo do Santa Fé, vem Gostavino! Gol! Do Santa Fé! Domingues na bola, é o homem que vem na cobrança, pé esquerdo, gol! Domingues empata! Tá autorizado o Sebastião Salazar! Gol! Converte o terceiro, Santa Fé! A dois Santa Fé, vem o Raus no gol, Salazar, na trave pra fora! Raus perdeu! O Rafael Claus, Gordilho pro Santa Fé, gol! Abre vantagem o Santa Fé! Tio Quinhones, no pé esquerdo, pra bola, gol! Dá vivo, Milionários! O capitão vem pra bola pra tentar classificar o Santa Fé, gol! O Santa Fé passa as quartas de final da Comebol Sul-Americana!